Os companheiros estão avançados com as escadas dos malais do alavares e já os cafos de bengalas, macassar, cheios de acóis. Homens de tantas e tão despeiradas ações nos chegam nesta jornada. E não te esqueceis de outro ao guardilheiro alemão e os pares italianos e de nós outros, os portugueses. Ah, como eu gostava de conhecer o meu país. Mas, Pio, quem está aí? Olha as montanhas do teu chapão. Minha mãe era chapoa. Mas eu sou português, como o meu pai e os meus avós. Não te exaltes, amigo. Estava apenas no sangue. Também eu sou português neste planeta. O meu pai era um portavos que vieram com o vice-rei, com o João de Castro. Mas a minha mãe era uma cativa péssima, porque ele se mandou. E agora vivo em Nagasaki e a minha mulher Magdalena, uma chapoa. E a minha mulher. Eu me sei por ver. E a meus filhos, como devem ter persilhas que a quem a os invadir. Tchau, tchau.